Fiz esse vídeo pra mostrar de forma resumida qual seria a equipe do Universo 7 caso o Torneio do Poder rolasse após o filme Dragon Ball Super Super Hero, começando pelo Freeza, que não mudou nada. Em seguida, o Android número 17, que agora sabemos que é muito forte. Boo pode participar. Se é outro momento no tempo, nada impede que dessa vez ele esteja acordado. Gama 1 é outro Android muito forte. Piccolo, agora em sua forma laranja, ficou muito mais poderoso. O mesmo vale pro Gohan, que agora alcançou sua nova forma final. Também temos o Granola, que desejou se tornar o mais poderoso do Universo. E no filme do Broly, nós temos... o Broly, que só foi detido pela fusão do Goku com Vegeta. Vegeta ficou muito mais forte ao alcançar o Ego Superior. E por fim temos Goku, que já derrotava Jiren ao usar o Instinto Superior completo. E você, discorda da minha formação? Quem você acrescentaria? Deixe nos comentários.